. 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 Nossa, eu entrei, eu achei que eu não ia ter tomado um hit pelo maninho ali, né? Galera, tudo rank vermelho.